Seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Charmosas Miniaturas e esse vídeo vai ser exclusivo para você que gosta de viajar, ônibus de turismo ou até mesmo para os lovos olha só o tanto de miniatura que eu tenho aqui reunido aqui apenas de emprego de viagem com um grande destaque que esse circuito aqui que o rapaz recomendou com a gente que eu vou mostrar detalhadamente aí logo após a vinheta e você que não é inscrito aproveita essa oportunidade já vai se inscrevendo aqui no nosso canal roda a vinheta, vai! Vamos mostrar aqui pouco a pouco de cada miniatura primeiro é esse aqui modelo de Guanabara que tem que fazer as luzes piscar para dar um charme tanto esse modelo aqui é daquele da música pega o Guanabara e vem, ei! pega o Guanabara e vem essa miniatura aqui não teria uma personalização especial nem nome aqui na parte da frente nem foto aqui na parte traseira mas é azulzinho mais parecido possível com a miniatura aqui com o ônibus de verdade a miniatura aqui com todo o sistema de iluminação o rapaz aqui que adquiriu esse do Guanabara adquiriu também para São Geraldo Itapemirim, ou seja, uma mesma pessoa adquiriu três miniaturas muito obrigado aí pela preferência e pela confiança aqui no nosso trabalho mostrou para vocês também a miniatura da antiga aviação Itapemirim esse modelo aqui é outra que acende as luzes também que todos os nossos modelos aqui confiam luzes que é um grande destaque aqui dos nossos produtos aqui está aqui a parte traseira aqui da miniatura esse aqui é o famoso amarelinho aqui na parte da frente que dá para vocês verem também as luzes que é farol esses modelos aqui gente que eu estou mostrando para vocês nós vendemos sob encomenda e enviamos para todo o Brasil viu os rapazes que adquirem pelo Mercado Livre ou então você pode entrar diretamente aqui com a gente o nosso contato está aqui na descrição aqui embaixo aqui está o modelo também da aviação São Geraldo se eu não me engano também é extinta São Geraldo viu mas se caso você tiver mais informações sobre ela se ela está ativa ainda é só postar aqui nos comentários viu aqui está a parte traseira dela na parte de cima tem essa faixa aqui laranjada que acompanha essa faixa aqui na diagonal vem aqui até no tento pega aqui, atravessa, sai aqui do outro lado ou seja, piso mais próximo do de verdade para ficar bastante bonitinho esse charmoso igual eu na parte da frente tem a azulzinha e para finalizar aqui esse vídeo eu vou mostrar para vocês a miniatura do Cometa Cometa GTV esse Cometa aqui que é azulzinho, azul escuro que a luz está desligada e não tem que acender porque a luz é o charme da charmosa miniatura ah, esse modelo aqui tem som né eu tinha esquecido de falar para vocês é aqui ó, modelo com som Bluetooth toca aqui ó, MP3 Bluetooth USB, cartão de memória, entrada P2 até até Rádio FM ou seja, esse daqui é o mais completo de todos e além de tudo vai com uma linda caneca aqui de brinde na parte traseira aqui o modelo aqui vocês veem que o modelo original tem até aqui tipo uma foto de um cometa caindo e aqui na parte da frente é que vocês veem como é que é caso você tenha gostado de algum desses modelos aqui deseja adquirir é só mandar mensagem aqui para a gente o nosso contato está aqui na descrição aqui embaixo e temos também aqui ó, esse circuito que a gente vende esse daqui é o farol simples com lanterna traseira vendemos 5 unidades desses aqui no mercado livre e se você também deseja aprender para montar na sua miniatura ou então para poder viver disso ou seja, montar um empreendimento a gente vai fazer um curso sobre como trabalhar com circuitos de miniaturas e você vai poder montar a sua própria empresa aí então aguarde para os próximos capítulos e eu quero agradecer aí para você que acompanhou aqui o nosso canal muito obrigado eu fico com Deus e até mais